Fala galera, aqui é o Lacheder e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como salvar e carregar os dados aí na sua variável Eu ensinei um vídeo aí no tutorial como salvar da lista e hoje eu vou estar ensinando a salvar das variáveis Como muita pessoa não sabe e não entendeu um vídeo que eu já ensinei salvar variáveis, eu estou regravando aqui agora em 2020 Meio que atualizado, então vamos lá, pra você estar salvando as variáveis galera, você vai estar utilizando esse bloco Write Variable on Device e é muito fácil decorar ela porque começa com a HW né, então você coloca sempre que você é, sempre se lembra Write Variable on Device, que significa salvar, eu vou estar salvando um bloco aqui, um bloco, vou salvar o criar Salvar variável criar aqui e essa variável criar, ela está salvando certinho galera, deixa eu tentar abrir aqui Vai ficar aqui galera, essa variável, o resultado dela vai ficar bem aqui na frente E, vou dar um, executar aqui ó, ela já vai estar salvando galera Vamos salvar, colocar algo aqui E, aqui galera, vou mostrar pra vocês, ó, salvou aqui galera, o GD, então esse daí é um bloco novo que eu não tinha ensinado lá Você pode ver né, o resultado aqui, da sua execução, é aqui ó, criar e tal o processo que eu salvei nela Mas, ela não está carregando, vou estar mostrando aqui ó, não carregou Então, pra ela estar carregando, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em dados e pegar o bloco que está embaixo do Write Variable on Device Que é o Read Variable from Device É muito fácil decorar ele também porque é Red, sempre o nome de Red Então ele é o Read Variable Então, ele é muito fácil E aqui você coloca a variável se quiser Assim galera, você faz com tantas variáveis que você quiser E em qualquer lugar, ela vai estar podendo, estar funcionando galera E eu recomendo pra você salvar sempre o progresso do seu jogo Você coloca Forever, como que eu fiz aqui pra salvar o processo e tudo mais Então, você coloca Read Variable from Device E coloca a variável que você quiser Que no caso meu, é Variable Criar Então ó, vou estar escrevendo aqui Funcionou Tá aqui ó E, agora eu vou sair Como vocês vão poder ver aqui ó Já tá a variável salva aqui Agora eu vou executar de volta E ó galera, tá aqui o texto escrito de volta Então galera, é esse o vídeo Espero que vocês estejam gostados Deixa o like aí pra apoiar a galera E compartilha esse vídeo porque sua compartilhação tá me ajudando muito E claramente Falou! E aí Se inscreva no canal.